A todos os telespectadores da Rede Aparecida, eu desejo um santo e feliz Natal. Que nosso Senhor Jesus Cristo, o Menino Jesus, renasça em seus corações. Que vocês tenham muita saúde, muita paz e que possam viver plenamente o amor de Deus, o amor de Maria na vida da família de todos vocês. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela audiência e um santo e feliz Natal. A todos os amigos da Rede Aparecida.